Item de número 12, processo número 48500-0026-23, de 2014. Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco, Chess, em face do auto de infração número 1, de 2014, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da recorrente ter operado ou mantido as instalações de energia e os respectivos equipamentos de forma inadequada, bem como ter deixado de observar os procedimentos de rede aprovados pela ANEL na operação das usinas hidrelétricas Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Apolônio Salles, Xinguó, Luiz Gonzaga e Sobradim. Relatou, Thiago de Barros Correia, a um pedido de sustentação oral para este item. A ação fiscalizadora da SFG nos impedimentos de geração da Chess, FIASAB, Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, Apolônio Salles, Xinguó, Luiz Gonzaga e Sobradim, ocorreu ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. Ainda de 9 a 10 de abril de 2013, a UGAE, Paulo Afonso 4, foi submetida a nova fiscalização. O objetivo das fiscalizações foi o de avaliar de forma ampla os procedimentos de operação, verificar as condições gerais de suas instalações, a existência e vigência de documentação necessária à operação das usinas e entrevistar os profissionais envolvidos nas atividades rotineiras dessas usinas, identificando sua habilitação e treinamento exigidos em normas legais ou técnicas para operação e manutenção das instalações elétricas. Dentre as constatações mais importantes, cita-se a segurança patrimonial ineficiente, a invasão de áreas das usinas pela população local, a inexistência de cerca de proteção para isolamento da barragem situada em ardenciamento e povoado, facilidade de acesso de pescadores e crianças à área próxima ao vertedouro, captação irregular de água pela população na área do reservatório, campo de futebol na área de segurança, construções irregulares na crise da barragem, existência de animais circulando livremente na área de segurança e falta de telemedição de interesse do ONS. Em 14 de maio de 2014, foi emitido o AI nº 01 de 2014 da SFG, que decidiu pela aplicação de multa no valor de R$ 16.285.856,22. Em 30 de maio de 2014, a CHESF foi intimada à decisão da SFG e apresentou o respectivo recurso tempestivamente, em 13 de junho de 2014. Em 20 de agosto de 2014, em sede de juízo de reconsideração, a SFG decidiu manter os termos da sua decisão e solicitou a distribuição do recurso. Em 1 de setembro de 2014, o processo foi a mim distribuído e instada por mim, a Procuradoria emitiu o parecer nº 128, de 2015, opinando pelo provimento parcial do recurso. Por intermédio do memorando nº 113, de 2015, a SFG apresenta a revisão dos valores da multa a partir das considerações feitas no parecer da PGE. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Maurício do Rego Barros Maia, representante da CHESF. Bom dia, senhores diretores, a todos e a todas. Aqui, praticamente, vamos focar a parte relativa ao submódulo 2.7 do procedimento de rede. Bom, a penalidade foi relativa ao não cumprimento do submódulo 2.7, no qual não atendeu o prazo de dezembro de 2012. Bom, com relação a isso, gostaria de informar que já a partir de 2010, a CHESF comprovava e informava a impossibilidade do atendimento pleno a esse submódulo, na data estibulada pelo ONS. Isso é importante porque foi antecipado isso e não, vamos supor, no ano de 2012, chegou e informou que não seria possível, mas já se tinha uma visão bem antecipada. Esse fato foi exaustivamente externado pela CHESF, através de reuniões e correspondências, tanto para o ONS como para a NEL. Essas correspondências foram apresentadas na apresentação para a ONS, para a NEL, ocorrida no ano passado, em setembro. Então, inicialmente, a CHESF viu essa data aí, esse prazo para cumprimento disso, como, por exemplo, você ter que construir um edifício de 30 andares em seis meses. E, com relação ao edifício, por razões óbvias, a gente sabe que seria impossível. Então, vamos apresentar aqui as razões da impossibilidade de atender esse prazo de 2012. Bom, os principais motivos da impossibilidade do cumprimento do prazo. A CHESF tem 45 unidades geradoras que seriam incluídas nessa adequação. Então, o prazo foi dado independente do porte da empresa. Um agente, por exemplo, com duas usinas teve o mesmo prazo do que um agente com uma quantidade de geradores dessa ordem. No caso, a maioria das usinas ainda utilizavam a tecnologia analógica. A CHESF é uma empresa bastante antiga, na era de geração. Os primeiros geradores entraram em 55 e logo em seguida o parque foi ampliando e em 88 ainda tínhamos usinas totalmente analógicas. Sendo a digital, mas não era totalmente digital, seria Xingó. Então, essa dificuldade de atender o submódulo 2.7 em usinas não digitalizadas é muito grande. Por quê? Em uma usina digitalizada você tem tudo em uma rede. Para você disponibilizar esse dado é apenas um cabo de rede que você pode tanto mandar para o INS para qualquer parte do mundo. Mas, em uma usina analógica toda essa concentração é feita através de cabos. Então, foi visto que as intervenções necessárias para cada unidade totalizariam algo em torno de um mês por máquina. Totalizando aí quase quatro anos. Já excedendo bastante o prazo dado pelo INS. Isso aí, considerando que teriam que ser feitas as atividades não poderiam ser feitas as atividades em paralelo por conta de programa de intervenção. Não teria apenas isso. Teria as intervenções normais para as manutenções preventivas e para os reparos nas máquinas. Outro fator era o seguinte, havia processo de digitalização das usinas em andamento e programados que foram compatibilizados com o atendimento ao submodo 2.7. O que é isso? Na ocasião, já existiam contratos firmados, assinados das usinas de Paulo Afonso 1, 2, 3, Boa Esperança, que estavam em processo de digitalização. Então, você, por exemplo, uma digitalização que iria, por exemplo, começar em março de 2013, seria algo, vamos dizer assim, sem muito sustentação, você, durante de 2012, você começar a colocar equipamentos para atender o submodo 2.7, enquanto que esses equipamentos seriam totalmente descartados, seria um investimento a fundo perdido e logo nos primeiros meses de 2013, você pararia aquela usina e começaria um processo de digitalização que o atendimento ao 2.7, o submodo 2.7, praticamente vem a reboque, né? Já é uma especificação. Já está contida na especificação. Bom, quanto a tratativa sobre os prazos, nas fiscalizações realizadas em todas as usinas da Checha em setembro de 2011, foram ratificadas, junto a ANEL, as datas factíveis de atendimento, pendentes do submodo 2.7, informadas ao ANEL, ao ANS. em dezembro de 2012, que era justamente o prazo determinado pelo ANS, só restavam 15% de pendências para o atendimento ao submodo 2.7. O que foi atendido foram grandezas analógicas, né? E essa parte de 15% seriam as grandezas, vamos dizer, que dependiam de uma digitalização da usina, né? Seria agrupamento de sóis, sequencial de eventos, coisa que, se você fosse atender, era o que eu falei antes, uma quantidade enorme de cabos e necessidade de adquirir equipamentos que seriam descartados após a digitalização. Com isso, a gente já dava uma segurança operacional, porque já estava praticamente todas as informações que garantiam uma operação segura. As datas previstas e informadas da ONS e da ANEL para a eliminação das pendências restantes nas usinas situavam-se entre 2013 a 2016. Hoje, dependiam fortemente da digitalização das usinas. Por exemplo, se você, num contrato, por exemplo, de Boa Esperança, uma usina que já havia sido assinada um contrato de digitalização, ele estava com a última máquina prevista para 2015, como aconteceu agora, a gente informava que aquela usina seria plenamente atendida ao submódulo 2.7 em 2015. Então, esse intervalo de 2013 a 2016 aconteceu em função desse cronograma de digitalizações. Bom, qual a situação atual? Foram eliminadas todas as pendências com relação a esse módulo em junho de 2015. Ou seja, foi antecipado aquela cronograma inicial dado à ONS desde 2010. Justamente, ressalto que foram antecipados os programas e os prazos negociados com o Nesse e informado a ANEL. Bom, sobre a penalidade, né? Vejam, a impossibilidade de executar plenamente a implantação do submódulo 2.7 como já demonstrado não impediu de disponibilizar ao INS os recursos necessários para a operação segura do sistema. Dentro dos esclarecimentos apresentados no entendimento da CHESH a penalidade aplicada não se justifica. Bom, com relação à dosimetria que consta no AI no ponto gravidade e abrangência. consta lá, a SFG verificou com base na carta do ONS 033-400 de 2013 de 28 de janeiro de 2013 que a CHESH havia eliminado parte das pendências das usinas de Xingó e Sobradinho. Sendo assim, atribuiu um percentual de 30% onde o valor máximo é 50. Na realidade, nessa ocasião, já haviam sido eliminadas parte de pendências também em todas as demais usinas da CHESH. Conforme pode ser constatado na carta do INS de 17-400 de 2013 de 20 de fevereiro de 2013 do INS para a CHESH que foi enviada para conhecimento do diretor relator. Então, em um mês, você não poderia ter implantado todas essas, eliminado todas essas partes de pendências. Bom, esse fato é que seja no mínimo uma redução despertizual. pois se foi aplicado 30% porque se sabia que havia sido eliminado parte das pendências de Sobradinho e Xinguó, se também foi eliminado parte da pendência das demais usinas, caberia uma redução. Ressaltamos ainda que em dezembro de 2012 as grandezas fundamentais de todas as usinas já estavam disponibilizadas para o ANS. Bom, com relação à dosimetria de danos aos usuários, a SFG afirmou que não identificou danos efetivos aos usuários e sim danos potenciais. O percentual atribuído 10, onde o valor máximo é 20. A resolução 63-2004 no seu artigo 15º estabelece que na fixação do valor das multas serão consideradas as abrangências e a gravidade da inflação, os danos delas resultantes para o serviço e para os usuários. Como não houve danos efetivos, a CHESF entende que o percentual a ser atribuído para os danos aos usuários deve ser nulo. Obrigado. Obrigado. Procuradoria Reitero parecer 128-2015 opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso apenas para que seja alterada a tipificação de algumas não conformidades por considerar que a descrição dos fatos narrados no alto de infração se amolda melhor ao tipo descrito no artigo 4º inciso 8º da resolução 63-2004 referente ao descumprimento de normas de gestão dos reservatórios e das respectivas áreas de proteção. Trata-se de recurso administrativo interposto pela CHESF em face do alto de infração número 1 da SFG do ano de 2014 que estabeleceu multa de R$ 16.285.856 em decorrência de não conformidade de natureza grave observada nas usinas da CHESF deve-se esclarecer que essa multa final aplicada é composta na verdade da soma de duas multas a primeira decorrente da aplicação do disposto no inciso 16 do artigo 6º da resolução número 63 foi calculada em R$ 5.179.056 e R$ 56.00 e a segunda decorreu do disposto também no inciso 16 do artigo 6º e redundou em um valor de R$ 11.106.799 de compulsar os autos observo que as constatações da fiscalização de fato são pertinentes as usinas fiscalizadas continham irregularidades potencialmente danosas ao serviço de geração nada obstante é necessário avaliar se o comportamento da concessionária sofreu alguma correção de rumos uma vez notificada das irregularidades mormente considerando-se que a fiscalização foi realizada em 2011 e o alto de inflação foi aplicado em 2014 e estamos analisando a questão agora em 2015 entendo que o objetivo primeiro da fiscalização deve ser o de servir como vetor de melhoria do serviço e se majoritariamente objetivar a punição a fiscalização passa a ter a natureza primária arrecadatória com a multa sendo um fim em si mesma daí restando secundarizado o importante papel de catalisador de mudanças no presente caso após as notificações observa os documentos acostados nos autos que o agente agiu no sentido de resolver as pendências cabe a fiscalização comprovar em outro momento se as providências foram realmente tomadas cabendo com punições mais substanciosas em caso negativo nesse sentido a própria SFG levou em consideração na sua avaliação o fato da CHESF estar buscando a solução das pendências esta SFG considerando as ações que a CHESF tem realizado para dar carbo às irregularidades identificadas nas ações fiscalizadoras atenuou seus valores pois o critério de aplicação de limites percentuais estabelece que os valores máximos desses parâmetros são 50% e 20% respectivamente de fato a SFG aplicou percentual de 30 contra 50 de valor máximo no quesito de gravidade e abrangência considerando que a CHESF elaborou o plano abrangente de soluções das irregularidades a SFG também constatou que os procedimentos para a correção das pendências já havia sido iniciado evidentemente a inércia anterior do agente torna a recuperação muito mais difícil mas o essencial é que as correções estão em marcha daí com base nisso e nas considerações que fiz acerca do objetivo do processo de fiscalização creio ser possível admitir uma redução ainda maior nesse quesito gravidade e abrangência pelo que propõe 20% inclusive diante da carta acostada pelo agente de que de fato as pendências solucionadas eram um pouco maiores do que aquelas consideradas nessa mesma atuada entendo que o quesito relativo aos danos resultantes aos serviços usuários deve ser reduzido de 10 para 0 considerando que estes são meramente potenciais se ainda registrar o efetivo prejuízo então em relação ao parecer número 128 da procuradoria a análise do recurso a procuradoria manifestou concordância com as avaliações da SFG salvo no tocante a não conformidade N2 relativa ao H.E. Paulo Afonso 4 no que toca ao enquadramento dessa não conformidade entendo como a procuradoria que assiste razão a recorrente em pleitear a alteração da tipificação dada no AI devendo ser alterado o enquadramento de sua penalidade da multa do inciso 14 do artigo 6 para aquela prevista no artigo 4 inciso 8 aqui tem um erro de referência lá em cima o correto é o 14 lá em cima está dizendo 16 também com base nessa avaliação na PGE requeri que a SFG fizesse os cálculos a multa os quais foram encaminhados a essa relatoria mediante o memorando 113 com relação a dosimetria como dito anteriormente a multa original de 16 milhões aplicada é composta na verdade da soma de duas multas o faturamento líquido da Chess corresponde aos 12 meses anteriores a lavratura do alto de infração disponíveis no balancete mensal padronizado do banco de dados da ANEL corresponde ao período entre a BIL de 2013 e maio de 2014 foi de 3.363.583.593 neste ponto adota o mesmo entendimento e procedimento da SFG quem faz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade por se tratar de concessionário de serviço público com atividades de geração e transmissão de energia elétrica resolveu ponderar o valor do faturamento líquido dos últimos 12 meses e considerar apenas a proporção da receita referente à geração de energia correspondente a 76,49 com isso o faturamento a ser utilizado como base de cálculo das multas passa de 3 bilhões para 2 bilhões 577.805.090 recalculando a multa final com base no disposto no parecer 128 nas considerações que fizemos até aqui tem-se que a multa do inciso 14 do artigo 6 alterada para o inciso 8 do artigo 4 da resolução essa multa essa multa estava definida inicialmente em 5 milhões 179 mil e a multa ao ser alterada do grupo 3 para o grupo 1 em razão do reenquadramento como o valor máximo da multa do grupo 1 é de 0,01% do faturamento então o valor máximo seria de 257 mil não 5 milhões como as usinas alcançadas por essa penalização correspondem apenas a 40% da potência total otorgada a CHESF tem-se que a multa máxima passa de 257 para 103 mil para o cálculo do valor final é preciso ainda considerar a ponderação referente aos critérios de abrangência e gravidade danos resultantes aos usuários e vantagem oferida pelo agente e a existência de sanções administrativas e recorríveis nos últimos 4 anos a ponderação inicial da SFG tinha sido de 30% para a gravidade 10% para o dano ao usuário 0% para a vantagem oferida e 10% para as sanções recorríveis o que dava uma multa de 50% sobre o valor máximo que seria de 103 porém como disse anteriormente penso que seria mais adequado considerar o percentual de 20% para o peso da abrangência e gravidade o que resultaria uma nova ponderação e aqui também a gente tirou o dano ao usuário inclusive nesse caso até mais evidente do que na segunda multa então isso vai de 20 fica 20 0 0 10 que dá 30% portanto a multa passa para o valor de 31 mil e 74 reais e 34 centavos o que corresponde a um valor bem baixinho em relação ao faturamento em relação a segunda multa que era a multa de 11 milhões e 106 mil e estava enquadrado no inciso 16 do artigo 6 como essa multa é do grupo 3 e permanece no mesmo enquadramento o valor da multa é de 1% do faturamento então o valor máximo seria de 25 milhões e 728 mil considerando que as usinas apenadas correspondem a 86% da amostra das usinas a total da potência otorgada tem-se que o valor máximo da multa passa para 22 milhões 728 mil de minha parte reitero o meu entendimento quanto aos propósitos da multa pedagógico basicamente e consonante defino que os percentuais a serem utilizados referentes aos quesitos de abrangência aqui é gravidade é que a RCFG coloca gravidade dando aos serviços aos usuários devem ser respectivamente de 20 e 0 daí tem-se que a ponderação fica igual a de cima na multa anterior somando 30% e que redunda num valor de multa de 6 milhões 818 mil 415 reais e 27 centavos com base em todo o exposto a multa final passa a ser de 6 milhões 849 mil porque tem que somar 31 mil 489 reais e 61 centavos em face o exposto considerando que consta o processo 48500 2623 de 2014 de 2016 volto por conhecer e dar provimento parcial o recurso interposto pela companhia hidrelétrica do São Francisco a CHESF em face do alto de inflação número 1 de 2014 da SFG para reduzir a multa de 16 milhões 285 mil 856 reais e 22 centavos para 6 milhões 849 mil 489 reais e 61 centavos que serão recolhidas na forma da lei é o voto em discussão bem eu tenho alguma dúvida aqui com relação a essa mudança na dosimetria proposta mas não eu também não vou ter condições de adentrar nessa análise aqui agora em votação eu voto com o relator eu também acompanho o relator eu peço vista do processo próximo item